Olá, professor! Eu sou a professora Aline e hoje nós iremos estudar Parts of the Body, que são as partes do corpo. Essa imagem é do livro de vocês. Vocês podem acompanhar lá na unidade 2, certo? Nós temos aqui um menino e várias partes do corpo dele estão destacadas e escritas em inglês, certo? Aqui nós temos head, que é a cabeça, hair, que é o cabelo, eye, olho, face, rosto ou face, chin, queixo, ear, orelha, mouth, boca, neck, pescoço, shoulder, ombro, arm, braço, elbow, cotovelo, stomach, é estômago ou barriga, waist, é a cintura, finger, dedo, da mão, ok? Wrist, pulso, hand, mão, leg, perna, knee, joelho, foot, pé, ankle, tornozelo e toe, é o dedo do pé, certo? Vamos agora ver mais especificamente, tá bom? Cada partezinha do corpo. Eu vou colocar o nome em inglês e você vai pensar aí na sua casa. Será que eu já sei qual é a tradução dessa palavra? Em seguida a gente vai confirmar. A primeira palavra é head. O que é head, pessoal? É a cabeça. Aqui temos a imagem de uma cabeça. Pronunciem, tá bom? Head e hair. É isso aí, cabelo. Pronunciem hair. Face. É o rosto. É o rosto. É muito fácil, né? Porque fez, a escrita já é igual ao nome face e face é rosto. Vamos pronunciar? Face. Ai. Olho. Se forem os dois olhos, que a gente estiver falando, colocamos apenas um S no final. Fica eyes. Ear. É a orelha. Do mesmo jeito de olho. Se eu quiser colocar no plural, já que temos duas orelhas, acrescentamos apenas a letra S. Vai ficar ears. Pronunciem lá. Ear. Mouth. 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 É a boca. Pronunciem, gente. Mouth. E chin. Chin. Parece até um espirro, né? É o queixo. Repitam. Chin. Neck. Neck. Neck é o pescoço. Vamos repetir? Neck. Shoulder. Shoulder. Ombro. Repitam comigo. Shoulder. Arm. É braço. Vocês estão acertando, pessoal? Repitam. Arm. Elbow. Elbow é o cotovelo. Novo cumprimento, né? Nesse período que estamos vivendo. Agora é com o nosso elbow. Nosso cotovelo. Repetiram? Vamos a uma nova palavra. Wrist. Wrist. É o pulso. Essa partezinha aí. Pulso. Repitam. Wrist. Hand. É bem fácil, né, pessoal? Hand é a mão. Pronunciem. Hand. Finger. Na nossa mão, nós temos cinco em cada uma. Cinco fingers. O que é? É o dedo. Dedo da mão. Em inglês, nós fazemos diferença aí na palavra. Dedo da mão é escrito de um jeito. E se for do pé, é outra palavrinha, ok? Repitam. Finger. Waist. Waist. É a cintura. Cintura. É a cintura. É a cintura. Waist. Estômac. Estômac é a barriga. Ou é estômago, certo? Aí uma barriga bem bonitinha. Vamos repetir. Estômac. Leg. Leg. É a perna. Daí vem o nome daquela calça que as mulheres vestem, né? Pra ir pra academia. A calça legging. Justamente porque tem a ver com o nome perna. Knee. Knee. É o joelho. Vejam que as letras aí dessa palavra, né? O início da palavra é um K e um N. Quando nós temos essa sequência K, N, a gente não pronuncia o K. Pronunciamos apenas o N. Vamos repetir? Ni. Enco. Enco é o tornozelo. Repitam comigo. Enco. Foot. Foot é o pé. Daí o nome football. É o futebol, né? É um jogo de bola com o pé. Repitam. Foot. Toe. Toe é o dedo do pé. Qualquer um deles, tá bom? A diferença é só entre dedo do pé e dedo da mão. See you next class, people. Thank you. Bye. Bye. E aí E aí E aí E aí E aí E aí